Tudo o que Deus tem pra ti é bem melhor, bem maior, é bem melhor Tudo o que eu sou, tudo o que há em mim, tudo foi meu pai que deu Tudo o que eu tenho, o que não mereça, tudo é esse bem de Deus Tudo o que eu sou, tudo o que há em mim, tudo foi meu pai que deu Tudo o que eu tenho, o que não mereça, vem de Deus, vem de Deus Sozinho eu não consigo, pai, eu, sem ti eu não consigo, meu Deus Sozinho eu não consigo, pai, eu Sozinho eu não consigo, pai, eu, sem ti eu não consigo, meu Deus Sozinho eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo Pois tudo o que Deus tem pra mim é bem melhor É bem melhor, é bem melhor Tudo o que nos preparou, é bem melhor É bem melhor O que Deus tem pra ti é bem maior e é bem melhor Fique com Deus e até o próximo vídeo Compartilha esse aqui e se inscreva no canal Valeu, valeu